O trânsito parou nas imediações das avenidas 13 de maio e Meira Júnior, no Jardim Paulista, causando transtornos para quem saiu cedo de casa para trabalhar. Tudo por causa de uma manifestação do MST. O grupo saiu da fazenda Martinópolis, na rodovia Abramacete, e percorreu as principais vias da cidade, provocando problemas no fluxo. Polícia Militar e Transerp tiveram que intervir. Em alguns pontos, a passagem dos automóveis teve que ser bloqueada, prejudicando até as ambulâncias.